O primeiro final de semana do campeonato reuniu 150 atletas. É o maior torneio de tênis do Centro-Oeste. Vão ser 290 jogos até o próximo domingo, dia 21 de abril. São quase 300 jogadores de São Paulo, Minas Gerais, Brasília e de todo o estado de Goiás, disputando 40 mil reais em prêmios. Ele é um torneio bacana porque ele reúne várias vertentes do tênis. Tem família que vem para praticar o esporte, tem jogadores que são jogadores juvenis, que estão preparando sua trajetória para chegar no profissional e tem jogadores que já são profissionais. Então a gente conseguiu reunir várias tribos aqui nesse evento. Essa é a quinta edição do torneio que nasceu para prestigiar as mulheres. Por isso o nome de Louise Labé, uma mulher de expressão do século XVIII na Europa. E a cada ano o torneio de tênis atrai mais mulheres. Tênis para mim é tudo hoje. Eu gosto muito de musculação, gosto de esporte. Eu só pudesse entrar na quadra de manhã e ficar até a noite, eu ficava. Minha família mesmo reclama, você larga a sua família para ficar jogando tênis. Mas assim, é muito gratificante, é gostoso, né? Trabalha todo o corpo. Tem categoria feminina, masculina e misto, com homem e mulher em quadra. A categoria principal do torneio conta com jogadores profissionais do Circuito Internacional da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. E tem muito tenista amador também jogando por hobby. Isso é bem bacana, estamos na expectativa dos jogos. Os jogos vão acontecer durante toda a semana. Começam às cinco da tarde e vão até meia-noite. No final de semana tem jogo o dia inteiro. A entrada é franca para quem quiser assistir. Tem a praça de alimentação com diversos tipos de comida. Os estandes dos patrocinadores também que oferecem soluções para o esporte, outros tipos de soluções. Então o pessoal que vem prestigiar o torneio vai estar bem servido em todos os aspectos. E o torneio de tênis teve uma participação ilustre. O apresentador Cláudio Silvério provou que não é só de futebol que ele entende.